Ah, não está cá. Está cá agora, mas está cá depois, carai. Ah, mas quando entrar, depois já não deve dar. Ah, hoje. Mano, os policias aqui são puta de chatos. Não, mas eu estou-te a dizer, é do tipo. Agora tu podes combinar um para cada dia e tens a tua equipa e vão fazer um todos os dias. Um todos os dias, ou mais do que um. Olha, e há outra cena que a gente também quer fazer. Eu já falei com o boss, carai. Então, a gente tem que começar a espiar estes caralhos que não estão cá. Tipo, não é da nossa equipa, dos outros. Ah, das outras órgãos. Não, das outras órgãos. Tipo, começar a espiar mesmo os gajos. Começar a ver quantos é que estão no barro, quantos é que não estão, não sei o quê. Já fazia isso antes. Já fazia isso às balas. Então, já estou a ver o que tu vai ser. Tu vai ser o gajo que a gente estava à procura, meu. Estou-te a dizer, meu. Não, mano. Tu dizes a mim e aos meus verdes amigos, caralho, nós vamos de hoje. Então, é isso. A gente vai precisar de toda a informação sobre os verdes, sobre os roxos. Sim, sobre os verdes. Sobre os balas. Amarelos, verdes. Sim, sobre todos. Os roxos vocês conseguem arranjar. A gente quer saber o máximo que a gente conseguir saber. Tipo, e que é para secar estes caralhos, meu. Eles não terem mesmo dinheiro. Imagina, mano. Eu e o... Que eles perderem a vontade de viver. Mano, mano. Pois, quando ninguém estava cá. E o caralho. Eu e um dos meus. Fomos assim ao pé dos verdes. Oferecemos os protectos. Sabemos que tem dinheiro nenhum e o caralho. Ele foi lá dizer isso. E depois eu só ouvi isso. Fui lá até com ele e ele assim. Ah, mas depois vamos matá-los já todos e ficamos como humano. Mano, isto é assim. Estás feito. Eu vou falar com o... Estás mesmo a arrasca, bem. Eu vou falar ali com os bosses. E tu vais ser promovido chefe das missões ninja. Está vendo? E depois vais criar a tua equipa. Só digo-te uma cena. Desde que eu consiga fazer assaltos, mano. Não estou feliz. Se quiser as armas para fazer os assaltos. Os carros para fazer os assaltos. Isso aí eu trote. Isso aí eu trote. Mano, eu não preciso. Não, mas o patrão tem guita, bem. Não, mano, eu também tenho guita. Já tenho aí a África, RS 1200, oh caralho. O que é que eu... Cada um... Eu... Temos oi da guita, nós os três. Já tivemos aí... Está feito, está feito. Olha ali o cabrão do boss em cima da montanha, homem. Em cima da montanha? Está aqui em cima do bairro. Não, está aqui atrás de nós, caralho. Olha o boss ali em cima. Ah, o rato. É o boss. É o boss. Mano, o rato. Ainda não ouviste o boss na aplicação? Ainda não ouviste o boss na aplicação? Saca aí o telemóvel, vai ao YouTube. Mano, eu já ouvi. Eu já ouvi. E ouve só. Ah, a música. Oh, imagina. Oh, imagina. A música. Ah, ainda não ouviste? Foda-se, vai. Então tens que ouvir, meu. Também é o tapão aí no... Aí no telemóvel. Foda-se, vai já ver. Vai já ver. Nigga Flame, oh, imagina. Até ficas maluco. Um som do caralho. O gajo tem um talento, o caralho. E está aqui metido na favela a fazer o quê? Podia estar a vender CDs, meu. Ia dar concertos e o caralho. Poda-se, olha, já lembras-me que isto aqui agora não é por CDs, certo? Não, aqui na favela ainda é CDs, meu. Ah, aqui, mano. Aqui, aqui. Aqui no terceiro mundo. No terceiro mundo, é que o dedo. Ah, e será que é que eles já estão ali a falar, meu? O Nigga Flame. E qual é o nome da música? Oh, imagina. Oh com H. Oh, H, imagina. É, o gajo tem que dar ação, meu. Foda-se, não estou a encontrar nada, mano. Não? Foda-se. Tu me mandaste mensagem há bocado, não foi? A ti? Espera aí. Não, mano. Entra lá dentro, não arrumeu. Espera aí, espera aí. E mostra o caralho. Foda-se, espera aí que isso é difícil de encontrar, meu. Foda-se, espera aí. Foda-se, espera aí. Foda-se, espera aí. Foda-se, espera aí.